E a gente fica feliz de a gente poder ser essa pessoa, ser esse agente transformador que vem melhorar a qualidade de vida da nossa população. Nos últimos três anos e quase nove meses de mandato, já relatamos os projetos mais importantes dessa cidade como vereador e como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal, também como membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos do município de Porto Velho e também como membro da Comissão do Idoso da Câmara Municipal. Grandes projetos que você vê executado hoje teve a nossa assinatura. Um exemplo, iluminação pública em toda cidade. Foram R$ 66 milhões que foram investidos através do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, que hoje é uma realidade e hoje a nossa população inteira. Em qualquer lugar da cidade de Porto Velho que você ande, você vai ver uma rua com lâmpada LED, lâmpadas novas. Foram R$ 67 milhões que foram investidos por um grande 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 grande